Caralho, mano! Que som é esse, véi? Exit lag! Exit lag! Ah, é! Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag, que é o mais novo parceiro do canal. É simplesmente o melhor programa que existe pra você tirar o lag do seu jogo. E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC pro servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem se você tá cansado de lag, se você quer melhorar o seu ping. Corre aqui na descrição que tem um teste graças de 3 dias. E se você gostar, tem o cupom CORVO que dá 20% de desconto. É muita coisa. Então corre lá, é nóis e bora pro vídeo. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Estamos reunidos aqui para mais um vídeo. Eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás eu fiz um react reagindo a melhor mira do COD, que é esse maluco aqui. Ele tem simplesmente a mira mais cravada que eu já vi na vida. Ele é muito, muito bom mesmo. Ele jogava só o multiplayer, mas um tempo atrás ele começou a jogar Warzone. Então ele tá postando uns vídeos muito massa de Warzone. E hoje a gente vai reagir a um vídeo dele jogando de car. E ele simplesmente leva todo mundo, saca? Antes de começar, vai lá no canal dele, dá uma moral pra ele. Se inscreve aqui também. E é nóis, bora pro vídeo. Caralho, mano. Não, pera aí. Ô, vou falar um negócio pra vocês. Eu vi um vídeo dele e eu botei minha classe igual a dele. Vou começar a testar. Porque eu uso a car sem silenciador, né? No caso, ele usa ela silenciada, velho. Aí vou começar... Vou começar a testar ela silenciada pra ver se é boa, mano. Ô, na moral, mano. Esse cara é de outro mundo, velho. Não tem como. Ô, não tem como, velho. Olha isso, cara. Eu não tinha ideia. Isso foi um angle. Ele pegou ele. Ele pegou ele de novo. Esses caras estão todos lá. Desculpa, eu não sei o que ele pegou ele. Ele pegou ele. Ô, eu tô me sentindo um bosta assistindo ele, velho. Na moral, não tem lógica. Fez outro? Não acerta um tiro desse, mas nunca. Nunca na vida. Eu tenho ele. Esses caras estão mortos? Mas eu tô treinando a mira todo dia. Quem sabe daqui uns meses. Bom res, though. Não chego num nível parecido. Porque desse nível aí eu acho meio difícil, velho. A mira desse cara é muito... Muito bizarra, mano. O whole team of four running in from the zone where I died. It's all up to you now. Oh, you got it, mate. Mind your bullets. Nice. Nossa, velho. Ô, na moral, olha isso, mano. Oh, yeah. Olha isso, mano. Não dá. Não dá, 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 não dá. Tá, agora acabou os highlights. Deve ser uma partidona foda agora. Eu acho engraçado o tanto que ele parece com o Sheldon, velho. Ah, inclusive ele jogou com o Nine esses dias, né, velho? O Nine jogou com ele. Nine deu uma carregadinha de leve, né? Tipo assim, apesar de ele ter a mira mais absurda do mundo, o Nine tem mais noção de Beto Royale, né? O cara começou a jogar Warzone tem pouco tempo. Mas é, oh, eu acho as balas dele são insanas, velho. São muito absurdas, velho. Eu nunca vi nada do tipo. Ok. Sim, aqui ele é. Oh, ele tem um golpe aqui. Ele tem ele. Ele vai pegar isso. Ele vai para a esquerda. Oh, já foi, foi dois. Nossa, velho. Oh, a galerinha no prédio da frente, ele já pegou a classe. Mano, quero ver ele levar o esquadrão inteirinho de cara. Put those C4s in there. On the outside. Down, he's running away from players. I think he's in the corner. Oh, o carrito. O carrito. We're getting closer. Vai levar. Nossa, mano. Oh, na moral. Acertasse um tiro desse, você tá maluco, velho. Oh, they're actually going to net right in front of us. Mas, oh, dois caras aqui vindo. This dude's going to peeking, I'm going to blow his head off. Wait, he didn't even push. Now he did. Agora veio os caras. What a psycho. Down, another. Já foi os dois. I'm taking fire! I can't see this gas. Yeah, he's going to try to revive. Oh, ele faz muito bem uma mecânica que os pro players usam muito e eu não vejo tanta gente assim usar, que é o Bunny Hop, saca? Ele usa muito bem o Bunny Hop. Tem um vídeo dele, inclusive, dos mais recentes, que ele fala sobre... Ele não fala sobre Bunny Hop, mas ele mostra várias jogadas que ele usa o Bunny Hop, saca? É muito absurdo essa mecânica, velho. Você vai muito longe, saca? Para você chegar no cover ou sair do cover, é muito rápido. Da minha direita, ele está na rua. Olha o Bunny Hop. Toda hora ele fazendo Bunny Hop, vocês viram? Se vocês quiserem, eu posso trazer um tutorial também do Bunny Hop, mas é bem simples. Right here. Ele está atrás do summit do truco, para a sua esquerda. Os inimigos estão na área! Ele está perto do summit do truco. Eu tenho ele. Uh! Eu vi ele. Ele está aqui. em este bairro, um hit. O outro cara, a nossa esquerda, o nosso lado está na área. Olha o Bunny Hop de novo. Sim, eu não sei o que é o que é o que é. Um, um aqui. Eles estão encontrando alguém na rua. Mano, os flicks dele não existem, velho. É absurdo, velho. Sim, eles estão bem aqui. Eu tento derrubar esse cara. Ele está derrubado. Eu nem sei porquê. Mano, absurdo os flicks, velho. Não tem lógica. Aqui nós estamos. 240. Nice. Você está lá? Knocked outro. Ó, mais um loucão ali. Os caras estão aqui. Sim, eles estão aqui em algum lugar. Nice. Bom trabalho. Eu estou aqui! O que eles estão? Eu estou aqui. Coloquei ele. Ó, mais Bunny Hop. Nossa, ele faz muito Bunny Hop, velho. Eu vou treinar esse negócio. Eu já dei uma treinada hoje. Sim, eu estou aéreo. Mas eu ainda não consegui pegar o timing certinho, sabe? Você tem que pegar o timing exato para você fazer assim na hora que você quer. Eu não sei se ele vai atirar ou não. Oh, ele está me. Ele está proningindo. Eles todos têm o tempo. Self-res. Não, e ele joga com os outros caras viciadão também, né? Os caras estão todos viciados também. Ele tem que pegar um golpe de snipes, cara. O que é? 5 pinga no cara. Não tem arma e ele... Olha o trekking dele, mano. Vocês viram a distância, velho. Oh, não tem lógica, velho. Não tem a menor condição, cara. Não, isso foi um solo. Não, não. Sim. Você está maluco, velho. Oh, se vocês quiserem, eu posso trazer outros vídeos dele. Eu coloquei um solo. Mano, ele está soltando uns vídeos muito insano, velho. Com uns highlights, assim, absurdos, saca? 3 de eles estão no primeiro. Estou fazendo um snap. Quer me fazer res? Olha que louco, ele usa a granada e snap, mano. Snap. Você é tão f***ing legal. Nunca vi ninguém usar essa granada, velho. Que viagem é essa? Oh, vai ter mais gameplay. Achei que estava acabando já. Eu acabei de ver esse cara. Pelo amor, eles podem me ver, eu não posso ver. Um cara no carro está aqui. Eu não sei. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver. Oh, nós temos que ir, Neste. Ah, isso me ajuda. Quero mais highlights. Quero ver mais highlights. Eu posso ver o que esses caras fazem. Então, tem uma equipe que tem que passar esse piso. Sim, é por isso que eu estava dizendo. Ele não vai passar. Ah, não. Acho que esse é outra partida inteira, só que ela é picada, saca? Ele tira os loots, as paradas, tudo. Oh, eu acabei de ver. Obrigado. Tem um outro cara lá, ele tem que estar na zona. Cadê um cara? Nossa. Mano, não dá, velho. Tô me sentindo um cocôzinho assistindo esse cara, velho. Na moral. Ok, sim, eles estão perto de mim. O que? Esse cara tem um risco? Eu vou atirar o seu lado esquerdo. Sim, ele está... O lado esquerdo, certo? Oh, esse foi... Caralho, mano. Vocês viram o que ele fez ali, né? Começou a varar, tentando achar onde que o cara estava, que ele ouviu os passos. Caralho! Meu Deus do céu! He's on the loadout right there. I'm returning to resupply. He's down. Oh, nice shot, nice shot. Helicopter? Ele just got out of the helicopter right here. He's gonna run towards us because he's behind this haybill. I'm gonna snapshot him. Olha o snapshot. Mano, essa snapshot é muito boa, velho. Por que ninguém usa isso? Por que ninguém usa isso, mano? Pra você saber onde o Scampertão também, né? Mano, acho que eu vou trocar. Vou começar a usar snapshot, velho. Vou começar a usar snapshot, velho. Não é possível. Vocês são bons. Eles têm que correr. Eu vou assistir esse cara atrás de nós porque eu acho que ele é solo. Ele está tentando... Jesus. Sim, ele está. Mano, esses caras estão... Lado, bicho. Não tem outro cara aqui? Mano, você tá maluco, velho. Eu quero ver essa classe de car também. Eu tenho a impressão que ele não tá com o último cano. Vocês têm essa impressão também? Ou não? Eu acho que ela tá puxando muito rápido pra ser o último cano. Ó, o Zecazinha. Foda, né, velho? Ó, conseguiu ressar. Tá com 14 kills. Cara, tipo assim, não é aquela gameplay de 30, 40 kills, saca? Mas eu acho muito massa porque... É umas balas muito diferenciadas, velho. Mas é muito diferenciada. Olha isso. Olha esse pixel que ele pegou, mano. Do lado. Olha isso. Olha a mira desse cara, velho. Pelo amor de Deus, mano. Você tá maluco. Oh, na moralzinha, alguém bate o Sharingan aí na arma desse cara e me fala se tá com o último cano. Na car. So, I'm still gonna get you up. Tô muito querendo copiar essa card dele, velho. Oh, he has the... You thought you were Resmen? Yeah. I'm still bored, dude. I'm literally just dropping right there. He's right there. Olha os caras lá em cima. Nossa! Mano! Meu sonho é chegar nesse nível aqui, velho. Nesse nível. Eu tô treinando todo dia. Vamos ver se eu consigo dar uma melhoradinha. Hoje eu não tenho uma... uma melhora na minha mira, mas... Tô longe. Tô longe disso aqui, cara. Mas... É, um dia vai dar certo. Gente, então se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. Se vocês querem mais vídeos dele ou de outras pessoas, comentem pra mim. Comenta quem que você quer que eu reaja aqui. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. E fui.